Seu Slap tá meio sem graça, meio sem tempero, bora turbinar o seu Slap no baixo hoje mesmo? Nesse vídeo vou te passar dicas pra você dar um up no seu Slap, algumas técnicas, alguns fundamentos interessantes pra você colocar aquele tempero especial. Então fica comigo nesse vídeo, é aquele vídeo bem didático, vou passar 5 dicas pra você dar aquele up no seu Slap, legal? Se você é novo por aqui, ative as notificações, se inscreva no canal, dê o like, coloque o seu comentário e depois envie esse vídeo pro seu amigo, beleza? Olha só, vou falar de 5 ferramentas pra você turbinar o seu Slap e a primeira ferramenta que eu vou te passar hoje é o que eu chamo de Triple Ghost Note, que é quando a gente usa 3 dedos da mão direita pra fazer Ghost Note. Então basicamente pra você implementar isso no seu Slap, é você abafar as cordas com a mão esquerda, tô abafando aqui, e tocar polegar, indicador e médio, um em cada corda, corda Lá, Ré e Sol. Então dá esse efeito aqui, ó. Legal, né? Lento Então é basicamente você tocar um Thumb, vamos pegar um Sol como exemplo aqui. Abafei Mandei as 3 notinhas Toquei o Dó Com Thumb, né? Então Lento Rápido Dá um charme, né? Dá um negócio diferente. Massa? Bora praticar, hein? A segunda dica são os famosos Double Stops Que é quando você toca duas notas ao mesmo tempo. Aqui eu tô puxando com o indicador e o polegar. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pensar que é um acorde de Lá menor. Então eu vou tocar aqui embaixo, ó. Fazendo uma pestaninha aqui, ó. Pode ser de pestana ou pode ser usando os dois dedos, né? Tanto faz. As notas são as mesmas. Então eu vou tocar aqui embaixo Sol e Dó, que é a sétima menor e a terça menor de Lá, né? E aqui o Lá e o Ré, né? Tônica e quarta. Aí o segredo aqui, depois que você aprender a emitir esse som, né? É você tocar notas do acorde, né? Da escala do tom. Então se eu tô no Lá menor, eu posso... E aqui o Plans, você pode ligar isso tudo, ó. Legal, né? A dica três é o Double Stops com o ligado. Dá esse efeito, ó. Então eu tô tocando o Sol e o Dó. E ligando o Sol no Lá. Então, ó. Ó que massa. O que eu fiz aqui? Toquei o Ré, o Sol. Né? O Double Stops normal. Liguei o Ré no Mi. E toquei o Lázão solto com o Thumb, né? Então... Viu só como é que vai ficando mais bacana? Será que ele é o Slap padrão, né? Vai ficando mais interessante, mais agradável, mais musical. Então esse aqui é o Double Stops com o Ligados. Agora, na quarta dica, vamos falar do Ligado. Ligado com o Thumb ou com o Plunk, que é isso aqui, ó. É muito bacana. Marcos Miller usa muito isso. É basicamente você tocar uma nota. Toquei o Sol. Liguei no Lá. Apenas uma vez na mão direita. Toquei o Lá. Liguei no Si. O Si no Dó. O Dó no Ré. O Ré no Mi. Mas pode ir e voltar, né? Massa, né? E aí, tá curtindo essa aula? Não esquece de dar o like. E depois deixe seu comentário falando se você gostou. E se faltou alguma outra coisa pra gente temperar o Slap. Vamos agora pra quinta dica. Que é os Ghost Notes simples, né? Quando a gente faz o Ghost Note abafando... Só que o Ghost Note pode ser feito tanto com a mão direita, quanto com a esquerda, quando a gente bate. Então eu posso, ó, fazer um Ghost Note aqui, outro aqui e outro aqui. Olha que legal. Só Ghost Note, ó. Dá esse efeito bem legal, né? O que é isso aqui? É... Misão solto. Abafei. Bati. Puxei. Tudo com Ghost. Aí, juntei tudo. Juntei Ghost Note com os ligados. Double stops. Double stops com ligado. E por último, né? O triplo Ghost Note aqui, ó. Aí, claro, você precisa pegar cada uma dessas ferramentas que eu passei, dominar o jeito de fazer e depois ir criando grooves, né? Consistentes, sólidos, usando cada uma dessas ferramentas. E aí, curtiu? Bora mandar abraço no contrabaixo? E é claro, se você curte a minha didática, se você gosta das minhas aulas, se você entende o que eu falo aqui no YouTube, considere ser meu aluno VIP, isso mesmo, acessar o toque mais baixo, conhecer o curso completo, com certeza você vai dar o up nos seus estudos. São aulas didáticas, bem passo a passo, para que você realmente consiga entender o assunto e aplicar imediatamente no seu contrabaixo. O mais importante é isso, você ter acesso a um curso, a um conteúdo, a um professor que te ajude a levar as teorias mais famosas para a prática no contrabaixo. E, é claro, consequentemente, você vai conseguir aplicar isso no seu dia a dia, com a sua banda, na sua igreja, no seu show. Massa! O link do toque mais baixo está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vai ser um prazer te ajudar. Bons slaps! O link do toque mais baixo está aqui na descrição do vídeo e se inscreva no canal.